oi gente voltei dessa vez vou fazer uma receitinha deliciosa para substituir o pão eu coloquei aqui uma xícara e meia de cuscuz eu tô usando esse cuscuz aqui tá vou colocar uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto e vou usar aqui uma xícara de água e vou deixar hidratando tá vou misturar bem ó vai ficar bem molhado mesmo fica assim ó bem úmido vou reservar aqui e vou deixar hidratando e já volto e olha só gente eu deixei é descansando aqui hidratando por uns 12 minutinhos tá ela fica mais assim sequinho agora eu vou colocar três ovos batidos tá eu vou misturar bem e olha só gente misturei bem fica assim ó molinho tá peguei aqui uma frigideira untei ela com azeite pode ser com óleo ou manteiga tá vou colocar um pouco aqui dessa mistura colocar um pouco e deixar a metade tá e espalhei bem agora eu vou usar como recheio sardinha tá eu vou usar duas três sardinhas aqui tá vocês coloca o recheio da preferência de vocês tá eu vou colocar sardinha e vou colocar queijo mussarela por cima e pronto agora eu vou colocar aqui fatias de queijo mussarela tá vocês pode colocar a quantidade que vocês quiserem e pronto coloquei aqui o queijo agora eu vou cobrir com o restante que ficou vou levar ao fogo bem baixinho tá gente tem que deixar o fogo bem baixinho mesmo tá bom quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês a delícia que vai ficar gente fica muito gostoso e olha só gente já tá no ponto de virar agora eu vou virar com o prato porque a minha frigideira é muito grande agora eu vou colocar de volta aqui na frigideira tá e vou deixar o fogo bem baixinho para o outro lado ficar bem assadinho também olha só gente já ficou prontinho vou pegar aqui um pedaço para vocês verem e olha só gente como fica ó eu vou colocar aqui no prato e vou pegar para vocês verem melhor tá e olha só gente vou pegar aqui para vocês verem ó gente fica delicioso muito saboroso mesmo fica super macio bom demais mesmo tudo de bom se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo